Quais são as vacinas de maior risco para desenvolvimento de reações graves, anafilaxia ou choque anafilato? As vacinas de alergia, que você deve estar falando. As vacinas de alergia que mais causam anafilaxia são duas. A de heminópteros. Heminópteros são aqueles insetos peçonhentos, aqueles insetos com abelha, vespa, marimbondo, que são vacinas maravilhosas. O modelo de imunoterapia que nós temos, mostrando que a imunoterapia funciona realmente, em mais de 95% dos casos, é a vacina de aminópteros. Ou seja, um paciente que tem uma alergia à abelha, ele começa uma vacinação, uma desensibilização por abelha, a chance de ele ficar curado é acima de 95%, é quase 100%. É o melhor modelo que nós temos de desensibilização e alergia, é a vacina de aminópteros. Mas, infelizmente, em contrapartida, também é o que mais causa reação. Então, a de aminópteros é uma que causa muita reação, por isso que a gente tem que fazer com muito cuidado, muito diluído, com avaliação muito próxima do paciente, não fazer de uma forma infortuita, sem parâmetros. E também fazer a vacina, a vacina de pólen, é outra vacina também que causa muita reação colateral, causa muita anaflaxia. Então, esses dois tipos de vacinas são vacinas que precisam de um acompanhamento especial do médico, aonde a aplicação das vacinas precisa ser feita de forma, assim, muito cuidadosa. Você não pode fazer essas vacinas, simplesmente tomá-las e sem aquele cuidado redobrado. Diferentemente das outras vacinas, como vacina de poeira, acromofo, fungos, em geral, elas são vacinas muito seguras, não que não causem amaflaxias, causam, podem causar amaflaxias, mas é raríssimo. Aqui no Projeto Brasil Sem Alergia, 450 mil pessoas já atendidas, já no projeto, nesse tempo todo, a gente nunca teve uma reação colateral grave à vacina de ácaro, desde que você siga os protocolos, né? Porque se você também fizer uma vacina de ácaro numa concentração altíssima, não vai adiantar nada e o paciente pode ter uma anaflaxia. Mas se você seguir direitinho as diluições altas e diminuindo as diluições, ou seja, aumentando a concentração com a diminuição das diluições e aplicando e dessensibilizando e causando um processo de tolerância no organismo, a chance do paciente desenvolver anaflaxia é muito pequena. Não posso dizer para você que é impossível, porque nada da medicina é impossível, mas é muito pequena. Ou seja, são 450 mil pacientes atendidos no Projeto Brasil Sem Alergia. Até agora não tivemos nenhum caso de anaflaxia grave. Tivemos um outro caso de um processo anafilático, início do processo anafilático, que foi rapidamente revertido, mas muito difícil para o paciente complicar. A primeira aplicação de adrenalina já resolveu rapidamente, mas eu posso contar aqui na mão direita, nos três primeiros dedos da mão direita, o número de casos que nós tivemos isso. Agora anafilaxia grave nunca. Por quê? Porque usamos protocolos de segurança, protocolos nacionais e internacionais de segurança e aplicabilidade de imunoterapia. Agora a outra, mesmo você usando esses protocolos, a chance aumenta muito de anafilaxia. Não é que é uma coisa corriqueira. Eu já tratei vários pacientes de alergia a abelha, marimbondo, vespa, e que responderam muito bem à vacina. Mas esse tipo de vacina, quando a gente dá, a gente manda o paciente ter a injeção autoaplicadora de adrenalina, que é conhecida comercialmente como Epipen, que infelizmente no Brasil não tem. Até combina, né? Epipen no Brasil não tem. A gente não entende por que isso acontece. A vigilância sanitária, a Anvisa joga a bola para a indústria, a indústria joga a bola para a Anvisa. Eu já recebi vários representantes da Epipen, de indústrias que produzem Epipen lá fora, e que me falaram que o problema é a Anvisa, que não aceita os testes de estabilidade do produto. Ou seja, é autorizado na Austrália, que faz até mais calor do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil não é, porque o calor do Brasil é tropical, seja lá o que for, não estabiliza o produto. Já a Anvisa já fala, não, que é a indústria que não tem interesse comercial em aplicar Epipen. Mas o que a gente sabe é que o paciente que faz esse tipo de imunoterapia, ou ele precisa estar muito próximo de uma emergência, né? Ou ele precisa portar essas canetas de autoaplicação, para que caso ele venha a desenvolver uma anaflaxia, ele possa então fazer essa autoaplicação da adrenalina. Sempre são duas canetas, porque às vezes uma dose de adrenalina não é suficiente para salvar a vida do paciente, ele vai precisar fazer uma segunda aplicação em regiões diferentes, tá? Primeira aplicação numa coxa, segunda na outra coxa, até ele chegar na unidade de emergência, e ali então serem tomadas as medidas cabíveis emergenciais para o manejo de manaflaxia, tá bom? Então é basicamente isso, tá? O recado está dado, é eminópticos e pólen. Se for fazer eminópticos e pólen, a conduta do Projeto Brasil Sem Energia é sempre carregar uma caneta de autoaplicação de Epipen, mas se não tiver condições de comprar através de importador essas canetas, que fique muito claro que há necessidade de se morar próximo de um ambiente hospitalar, você está lá, onde em minutos você chegue e tentar de alguma forma reportar ampolas de adrenalina em casa e tentar alguém da área de saúde a fazer a aplicação. O problema é que essas ampolas de adrenalina, o paciente pode fazer uma superdose e pode morrer por causa da adrenalina. Esse que é o grande problema. Então realmente é um risco muito grande você se autoaplicar a adrenalina, mas tem alguns casos que podem salvar a tua vida. Se você tiver a sorte de ter alguém da área de saúde, um enfermeiro formado, um médico, ou alguém da área de saúde que conheça de primeiros socorros, isso vai ajudar bastante, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta. Obrigado.